Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GameTV. E olha só, demorou, mas finalmente a Nintendo resolveu dar a possibilidade dos jogadores de comprar um Gamepad do Wii U a parte. Até o presente momento, não era possível comprar um Gamepad separado, mas agora dá, pelo menos no Japão. Em breve, pode ser que essa opção se estenda para o resto do mundo também. Vale lembrar que mesmo com essa mudança, o Wii U ainda não permite o uso de mais de um Gamepad ao mesmo tempo. Isso é útil apenas para quem tiver quebrado o seu Gamepad original mesmo. Ainda assim, pode ser que isso seja uma indicação de que a Nintendo esteja pensando em adicionar o suporte para um segundo Gamepad no Wii U no futuro. Isso vamos aguardar para ver. E quem estava esperando pelo game Dead or Alive Extreme 3 ser lançado fora do Japão pode ir perdendo as esperanças. Isso porque o game já está disponível no mercado asiático, o PS4 e o PS Vita, Mas haviam expectativas de que ele fosse lançado no resto do mundo, caso os jogadores quisessem. Mesmo com o apoio da galera agora, a produtora decidiu não lançar o jogo para evitar dor de cabeça, já que as mulheres são retratadas de formas mais, digamos, ousadas no game. E isso ia despertar muitos debates e críticas. Já no mercado asiático, eles não enfrentam esse tipo de situação. E esse foi mais um GameTV. Para continuar ligado no programa aí no Mundo dos Games, você já sabe, né? Basta entrar no nosso site, que é o gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho